Saiu mais gente! Jo-kei-po! 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 Perdi! E aí, três neguinha? Bora, bora! Três neguinha! Não, mano, vem de japoneses! Vem de japonesinha! Que lixo! Jo-kei-po! Boa noite! Boa noite! E aí pessoal, agora eu estou aqui com essas garotas renegadas, as poderosas, as meninas de cabelo colorido. Qual é o cosplay de vocês, amigas? Cuxina renegada. E aí, como assim? Cuxina renegada? É, foi meio assim, porque eu não gosto muito da roupa dela original. Aí eu já tinha o manto da Katsuki, então eu falei assim, poxa, eu vou misturar. Aí misturei, até que deu certo, aí fiz umas correntinhas assim. Uma dimensão alternativa. Bem alternativa. É bom dar uma mudada. Qual é o seu amiguinho? Kassayuno. Kassayuno. Anime? Pirainique. Ah, eu nunca assisti Pirainique. Mas dizem que é demais. Tem, muito foda. Qual que é a história? São altas aventuras e um clima de muitas horas são? Jogo. Tipo, você entra em um jogo e tenta matar as pessoas. Apunhala, criança, apunhala, criança, apunhala, criança. Muito interessante. Não. E aí, você já entrou nesse jogo alguma vez? Não. Espera que não. Você queria morrer então, minha filha? Eu acho que eu se for. A coxina quer ser... E você, ou... Eu não consigo te definir em palavras. Eu sou o Conan. Eu sou o Batman. Você gosta do Batman? Não, eu não gosto do Batman. Porque o Batman é fraco. Por que o Batman é fraco? Porque eu sou o melhor. Por que você é o melhor? Porque eu sou o Renegado. Por que você gosta tanto da Conan? Você gosta de papel? Porque ela é uma das mais fodas que tem no Naruto. Ela também tem um papel muito importante no Naruto. Apesar de ser má, Max. Tá entre nós que a morte dela foi bem trágica pra todos nós. A morte dela, além de ser trágica, foi muito foda. Porque ela defendeu do último instante até o último momento. E ela... E vamos ser sinceros. Ela deu uma surra no tobe, né? Filho da puta, né? Não, eu... Eu não sei. Eu vou chorar. Eu não me faço o que chorar. Eu tenho que ser má. Eu tenho que ser má. Cara de má. Eu tenho que ser má. A coxina está... Não sai da personagem, amigo. Então, posso. E esse piercing aqui? Ai, eu vou ser bem sincera. Eu peguei o algodão, vintei de esmalte e coloquei. Só que aí eu coloquei cola e saiu. Fui secar com o secador do Oupi e assim, eu não sei pra onde foi. De CR. A coxina está revoltada porque não me ressuscitaram com a Edo Tensei na guerra. Por isso que eu virei renegada. Agora eu vou parecer essa forra, não é que você seja renegada. Mas você era inútil porque você morreu sem a Kyubi. Exatamente. Então, por que alguém ia te reviver, amiga? Não, mas tem que reviver. Não, não. Não, não. Tem que reviver. Olha, não ressuscitaram, né? Não, não ressuscitaram. E a Sayuno, não ressuscitaram? Não, não ressuscitou. A Sayuno não ressuscitaram? Ela não manda nem naruto. Vai, vai. Vai, vai. Isso é excluída. Ah, isso é excluída. Isso é racismo. Isso é racismo. Vocês estão ofendendo a barreira interdimensional. Olha, ela sabe muito bullying, ela leva bilada, ela é... Não, não, não fala de bilada, é isso não, é mentira. É uma partícula. Isso é mentira. E aí, me conta aí, você gosta do Edu? Sim, Edu. R.K.S. Edu, o rei da bilada. Não, isso eu não consigo, isso é particular. Achan. Isso aí, dá lindo. Eu não lembro o marco, isso aí. Eu queria que a gente mudasse o nosso em Nhoxa. E aí? Nhoxa! Não façam isso, gente. E aí, vocês são solteiras? Sim. O pai de vocês é pedreiro? Não. Se eu pegar vocês, eu reboco vocês. Olha, eu tô aqui com essa beldade da natureza. Com uma roupa não tão natural. Pois é. E aí, o que você acha do anime Friends? Eu adoro, assim, eu sou muito viciada. Venho, tipo, quase todo ano, assim. É muito top, meu. Interessante. Empolgante! E aí, qual é o seu anime favorito? E aí, o que inspirou esse seu cosplay aí? É que esse é o Suzumiya Haruhi no Yutsu. E tipo, eu sou muito viciada na personagem. Eu acho ela muito legal. Recate pra mim. Combalou. Suzumiya Haruhi no Yutsu. Em inglês, é The Melancholy of Suzumiya Haruhi, que é o nome do personagem. Nossa, que bosta, hein, Dino? É nada, é muito bom. Não, é inglês. Ah, inglês é uma bosta, mesmo. Eu defini japonês. Mas é muito bom. E aí, você sabe cantar música de abertura? Não muito bem. Canta aí pra nós. Cantar? É. Ai, não, meu. Eu tenho vergonha, meu. Sério. Mas eu sei fazer a dancinha. Faz aí a dancinha. Eu faço a dancinha? É bom. Bom, tudo bem. Nada, nada. Nada. Eu também, bota pra você. Quer aprender? Vamos lá. Ó, boladinha pro lado. Aí, de outro lado. Aí, vai levantar o canão. Por que que japonês já faz isso, se não tem bunda? Não sei, né? Não é o esquema. Aí, pra esse lado. Toque, toque, meu bem. Toque uma punheta retada. Toque veloz. Toque, vou dar uma gozada. Parece que eu tô no bolsão, que ele sabe. É tipo a monografia do bolsão. Ai, meu. E aí, cadastro a música? Você tá rindo. E aí, seus vacilão. Cês são muito cuzão. Cês perceberam que eu tô rimando nessa porra, meu irmão. Eu sou o Pintoioca MC. O lado negro do Mister Minhoca. Pois é. Estou aqui para lançar um desafio. Contar quantas vezes essa mina disse. Meu. Eu sou o Pintoioca, meu irmão, 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 meu E aí, cara, tudo bem? E aí? Você que é o tal do Luigi Vermelho, né? Ah, não. Luigi é a secundária ali. Secundária é bem antes. Secundária é só ficar vendo eu e a Princesa Beat lá. Você que é o cara que é ativo. Luigi é passivo. Luigi é o Cameraman. Eu e a Princesa Beat, a gente fica lá no castelo. Só de boas. Só de boas? Não acredito nisso. E aí, me diz, o que você acha aí dos novos jogos que andam lançando sobre você? Precisa melhorar um pouquinho. Ficar só no clássico, só fica se repetindo, não tem muita inovação. Que recado aí você manda para inteiro? Deixar um pouco do tradicionalismo para trás, para ter novas ideias, incorporar novos pensamentos, pegar gente nova, lançar mais coisas para o jogo. E aí, o que você veio fazer no Anime Friends de bom? É, curti só. Curti só? E as novinhas, já pegou muita novinha? Ah, não. Não gosta de novinha? Não, eu prefiro mais as princesas. Ai, estou sobreviver as coroas. É, as coroas novas. Não estou coroa, mas coroazinhas. Aquelas coroas com o álbum da que não é caída, né? As enxutinhas de malhação. Então, tá bom. Que recado você manda aí para o pessoal do evento? Que curta muito, que é muito bom. E aqui, você manda para o pessoal do canal Mister Minhoca? É, que curta muito a minhoca. Dá um beijo aqui, cara. Falou, é mais. Cuidado, cuidado, por favor. Ele falou que você não pode ser nazista, só eu. Olha só. É, só porque você é loiro, né? É. Passa por ela, porque eu sou negro e não pode ser nazista. E vermelho, pode ser o quê? A vermelha são os americanos, tá ligado? Tá ligado, tá ligado, tá ligado, cara, cara. Ah, não tá ligado, a raiva já perdeu aqui. Tá gravado? Agora tá. Chega mais. Chega mais. Chega mais. Nossa. Cara, vai lá pra caralho. Cara, vai lá pra caralho. O que que você fez isso, cara? Por que que você bateu na puta dentro? O que que você tem a declarar? Que eu prefiro Capitão América. Não pode também, não pode também, já bateu nos nazistas. Capitão América, quem mais? O Hulk, o Hulk, o Hulk, o Hulk, o nazista. O que mais? Porra, mano, um monte de gente já bateu na velha vermelha. Não fez nada, né? Na velha vermelha, tava lá trocando de máscara. E aí, pessoal, eu tô aqui com o dublador do Mundi Ares, Mundi Ares Trunks. Cara, ele dublou a personagem pra caramba. Pera aí, alguns personagens que você dublou, fora esse. Sabe o meu personagem pra caramba. Então, vamos começar. Não lembro. É muito Alzheimer. Não, brincadeira. Quem assistiu Doug, tio Roger Clot, aquele pentelho. E aí, Doug, o que que você tá fazendo? Eu vou pegar a parte de maionese lá no Anime Friends fazer alguma coisa aí, cara. Papá, o Inspector, Mundi Ares, Jabu, Misty, Shurato, Dreads do Futuro. Meu, é personagem pra cacete. É personagem pra cacete. E muito de anime. Também dublou com o Mega Walkmiss, né? O Ed? Claro. O inesquecível Ed. Aquele cara que era baixinho, mas não se atreva a falar isso pra ele. E que eu ralava, viu? Meu irmão é a que não tinha a boca pra sincronizar, é a coisa mais fácil do mundo. Ouça, você dublou geral. E aí, você dublou tanta gente a mesma quantidade de mulher que você pegou na sua vida? Nada. Nem 0,001%. Nossa. Porque é o seguinte, o trabalho te traz dinheiro, mulher, pra você gastar. Verdade. Mulher, o cacete. Mas a gente não vive sem, né? Você não vive sem? Imagina nem sem mulheres. Sabe nada, inocente. Hum, boiola. O que você tem a dizer sobre o pessoal que quer trabalhar com duplagem? Vai fundo. Confie não só no coração das cartas, mas também no próprio talento. Não desista. Não torre seu dinheiro em cursos que vai te segurar um ano. Treine em casa. Faz um cursozinho de leve, só pra pegar umas coisinhas ou outras. Manda bala. Eu sou Marcelo Campos, dublador. Dublador do Tranks do Futuro. E nós somos o Mister Minhoca. Olha o nome. Já não basta. Todo dia eu protejo essa cidade. Esses vilões malditos. Às vezes é difícil não fraquejar. É complicado arrumar um tempo pra transar com minha namorada. Quero dizer, a minha ex-namorada. Ela me chamou de insuportável. Chutou a minha bunda e disse que o chefe dela é mais gostoso do que eu. Eu devo ajudá-la. Eu ainda amo ela. Ela é a minha vida. Como prosseguir? Ela deve merecer ser transformada numa ratazana gigante. De qualquer forma, eu não posso deixar isso acontecer. Eu vou salvar essa cobra. A cada dia aparecem novos inimigos. Todos pusões. Mas existe algo que me intriga. A Petrobras está por trás disso. Porque raios uma empresa de petróleo está envolvida em uma criação de aberrações. Do exército dos robôs de Matias, Oscar Maroni, Tainá. Essas são algumas ameaças de muitas. Será necessário muito pinto pra vencer essas porras. Essa é a cidade de São Paulo, onde rolam altas aventuras. Num clima de muita azaração. Rua Augusta, voluntários da pátria. Rua Jorvita, é pra onde eu vou toda noite proteger os indefesos, travestis e as melhores prostitutas do Brasil. Minha cidade protegerei, pepecas eu comerei, namorada nunca mais terei, solteiro sim, sozinho nunca sou aranha melancia e errou comer a sua bunda. Uma história cheia de luxúria, arrependimentos, inefesas virgens, épicas batalhas, é a jornada de alguém que precisa dar esperança ao mundo. E esse cara sou eu. Meu nome é Otávio Reis, e eu sou espetacular minhoca aranha. O espetacular minhoca aranha. Eu vou salvar a bunda.